Tá mandando comida aos porquinhos, ó. Cuidado pra não te morder. Oh, meu Deus! Eu quero dar aquele filhotinho, mano. Tá ali, ó. Ô, gente, tá com fome. Tá com fome. Oh, Marília, tá com fome, menino. Tá com fome. Aquele filhotinho não pegou? Não. Gente, Marília, mãe. Aquele filhotinho, mãe, eu quero dar pra ele. Não, 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 não.